Jornal local, oferecimento Vitae Spa e Estética, seu melhor momento no melhor spa. Nos ingleses, reservas 999830010. Governo de Santa Catarina autoriza a convocação de policiais civis e profissionais do Instituto Geral de Perícias. Santa Catarina registra queda nos índices de violência. Homicídios, roubos, furtos e latrocínios tiveram redução em todo o Estado. Contribuentes inadimplentes já podem renegociar suas dívidas com a Prefeitura de Palhoça. Começam os testes de aplicativo com o botão do pânico para agressores, ou melhor, para agressões domésticas em Santa Catarina. Aprovada a criação da CPI da Zona Azul em Florianópolis. Secretaria de Educação vai distribuir artigos indígenas nas escolas municipais de Florianópolis. Hoje é terça-feira, 3 de setembro. Está no ar o Jornal Local. Olá, boa tarde. Santa Catarina teve redução no número de homicídios, latrocínios, roubos e furtos no mês de agosto. Em todo o Estado foram registrados 49 homicídios em agosto contra 52 no mesmo período do ano passado. Trata-se do menor número absoluto desde 2013, quando houve 46 mortes violentas. Os números são ainda mais positivos quando comparados os primeiros oito meses de 2019, com o mesmo intervalo de tempo do ano passado. Até 2 de setembro, a queda nos homicídios é de 19,4%, enquanto a diminuição nos latrocínios chega a 3,3%. Roubos, menos 12, e furtos, menos 3,4%, também apresentaram redução. Entre as cidades que mais reduziram o número de crimes violentos em 2019 até aqui, o principal destaque ficou com Florianópolis. Entre 1º de janeiro e 2 de setembro, ocorreram 35 homicídios na capital, menos da metade dos 76 registrados em 2018. Joinville, a maior cidade do Estado, também teve redução significativa, de 62 para 45. Para o governador Carlos Moisés da Silva, a redução nos índices de criminalidade está relacionada às forças de segurança mais integradas a partir das mudanças implantadas no começo do ano. O governador Carlos Moisés da Silva assinou digitalmente, na tarde desta segunda-feira, a convocação de 100 policiais civis, sendo 50 agentes e 50 escrivães, e 96 profissionais, sendo 94 peritos e 2 papiloscopistas, para o Instituto Geral de Perícias, o IGP. Esta é a primeira etapa de uma série de convocações para a segurança pública, anunciada em agosto, que vai contemplar ainda o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Para o Instituto Geral de Perícias, a convocação significa uma recomposição de efetivo após 11 anos sem novas contratações. Segundo o governo do Estado, os próximos a serem chamados, em novembro, são 150 soldados do Corpo de Bombeiros, que ainda terá mais 142 convocados em março do ano que vem. Para estimular as vendas em setembro, que é um ex-considerado fraco para o comércio, o governo cria a Semana do Brasil, que vai de 6 a 15 de setembro. Veja na reportagem. Mais do que necessidade, às vezes, uma compra depende da oportunidade de fazer um bom negócio. Descontos e promoções atraem os consumidores. A Aline está esperando o melhor momento para comprar. Se tiver desconto bom, a gente compra, porque faz o boleto, paga a vista, e a vista é bem melhor comprar a vista. Oficialmente, a campanha vai do dia 6 ao dia 15 de setembro, na Semana da Pátria. E é semelhante à Black Friday, que é realizada em novembro. Mas algumas lojas já anteciparam o início das promoções. O verde e amarelo já chamam a atenção dos consumidores. Na rua, também já tem desconto. O Gonzaga ficou satisfeito com a compra de um celular. Valeu a pena o desconto? Valeu, valeu. Eu só compro aqui. Na próxima sexta-feira, primeiro dia oficial da campanha, algumas lojas devem abrir mais cedo. Os descontos podem chegar a 80%. O mês de setembro costuma não ser muito bom para o comércio. Mas neste ano, isso pode mudar. Agora, em setembro, você começa a ter liberação dos recursos do fundo de garantia. Você já teve aí as quedas da taxa de juros. Tudo isso deve fazer com que setembro seja melhor do que vem sendo dos meses anteriores e acabe movimentando um pouco mais a economia. A prefeita de São José, Adeliana Dalponte, assinou nesta segunda-feira o termo de colaboração para o estudo do projeto da Avenida Beira Rio de Forquilhas. A elaboração e execução da macro-drenagem e o projeto da avenida serão realizados por uma empresa de engenharia. Segundo a prefeita, o objetivo da obra é criar um novo eixo econômico para os bairros de Forquilhas e Forquilinhas, além de melhorar a mobilidade urbana na região. O termo de colaboração foi firmado com a Prefeitura por meio das Secretarias de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Urbanismo e Serviços Públicos, a SUSP, e também a Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A empresa responsável fará os estudos e o projeto da avenida que compreende a extensão de 2,1 quilômetros do rio Forquilhas, localizado entre a rodovia SC-281 e a rua Antônio Jovita Duarte, a geral do bairro Forquilhas. A obra de macrodrenagem e os estudos para a construção da avenida devem durar cerca de oito meses e já contam com o licenciamento ambiental aprovado. Estudantes da Rede Municipal de Florianópolis com dificuldades de ensino terão serviço de acompanhamento no desenvolvimento escolar. Será lançado na próxima quarta-feira, portanto amanhã, dia 4 de setembro, o Centro de Avaliação, Reabilitação e Desenvolvimento da Aprendizagem, o CEDRA, que é uma parceria entre secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde da Prefeitura de Florianópolis. O CEDRA contará com serviço de avaliação, diagnóstico e acompanhamento de estudantes da Rede Municipal de Ensino de até 15 anos incompletos, que apresentam suspeitas de transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos específicos da aprendizagem, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e deficiência intelectual leve, limítrofe. O CEDRA será formado por uma equipe multiprofissional de pedagoga, psicóloga, pediatra, fonoaudióloga, neurologista, psiquiatra e assistente social. O fluxo de entrada será por meio do grupo de escuta, uma articulação entre as unidades educativas, os centros de saúde e os demais serviços de assistência. O evento de lançamento será nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Centro de Educação Continuada, na Secretaria de Educação da Capital, localizado na Rua Ferreira Lima, número 82. O preço do gás de cozinha, o GLP, deve cair. O valor do produto vai acompanhar, a partir de março do ano que vem, o mercado internacional, que é distribuído mais barato. Veja na reportagem de Ricardo Ferraz, na TV Brasil. Daiana gasta R$ 72,00 para comprar o botijão de gás de 13 quilos, que dura cerca de um mês. A família ganha pouco mais de um salário mínimo e aperta o orçamento para cozinhar. A gente ganha um salário mínimo, né? A gente gasta pelo menos a metade, só de gás. Desde 2005, o preço do botijão de 13 quilos é diferenciado para garantir o acesso da população de baixa renda. Mas o desconto é repassado para outros produtos. Nessa distribuidora, o quilo do gás custa R$ 5,50, quando engarrafado no botijão de 13 quilos, mas passa para R$ 7,66, quando engarrafado no botijão de 45 quilos. Para o Conselho Nacional de Política Energética, a diferenciação de preços entre os diversos tipos de botijão de gás vai acabar a partir de março do ano que vem. Para o Conselho, a medida deve beneficiar o consumidor, levando-se em consideração principalmente o preço do gás no mercado internacional. No mercado interno, o gás de cozinha é distribuído por cerca de R$ 24,00, enquanto no mercado internacional o valor varia entre R$ 10,00 e R$ 16,00. Para esse economista que acompanha os preços de energia, o fim da diferenciação vai aproximar o Brasil dos mercados internacionais e aumentar a competitividade entre as empresas. Mas a diminuição do preço do gás para o consumidor depende de outros fatores. Acho que é importante ressaltar que o preço externo é um parâmetro em alguma medida para o mercado doméstico, mas a gente tem que incluir nesse preço externo o custo de se trazer o gás até o Brasil. Então tem o custo de frete marítimo, custos aduaneiros e alguns outros custos que tornam efetivamente o preço doméstico um pouco maior do que aquele que a gente vê na cotação diária dos mercados. O Museu Histórico de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, cedia nesta terça-feira a palestra Palácio Cruz e Souza, Espaço de Memória e Poder, com o professor Felipe Carlos de Oliveira. A palestra abordará a história política catarinense, que coincide, em certa medida, com a história do antigo Palácio do Governo, uma vez que o espaço reúne memórias a partir das práticas que transcorrem no ambiente, como visitas ilustres, bailes de gala, jantares e demais solenidades. Felipe Carlos de Oliveira é professor de História e História da Arte, possui licenciatura e bacharelado em História, além de mestrado em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. A palestra acontece nesta terça-feira, dia 3 de setembro, a partir das 7h15 da noite, no Museu Histórico. A entrada é gratuita e a atividade integra o ciclo comemorativo dos 40 anos do espaço. E veja a seguir, aplicativo da polícia, testa, botão do pânico, para casos de violência doméstica. O Jornal, o Jornal Local, volta já já. Bem-vindo ao melhor momento de sua vida. Bem-vindo ao Vitai Spa e Estética. Hidromassagem, saunas, cromoterapia e vários tipos de massagens. No mês dos pais, descontos imperdíveis de até 25%. No D-Spa, Paisen, tem tratamento completo para o corpo e a mente. Com direito a saunas, banho faraônico e massagem de pedras quentes. No D-Spa Família Vitai, você desfruta de um momento relaxante ao lado de quem você ama. Agende a sua visita. Vitai Spa, seu melhor momento no melhor spa. Sair para beber e depois dirigir. Coloca a sua vida e a dos outros em risco. Se beber, não dirija. Esta decisão ajuda a salvar vidas. Juntos por um Trânsito Melhor. Uma campanha Adotesque e Detran. Saiba mais em untransitomelhor.com.br Deixe com JJ Jardinagem a manutenção e todos os cuidados para manter seu jardim bonito, limpo e agradável. Ligue 99937-6581 e livre-se do mato indesejável. Valorize seu patrimônio. Jornal Local. Oferecimento Vitai Spa e Estética. Seu melhor momento no melhor spa. Nos ingleses. Reservas. 99983-0010. Os contribuintes que têm dívidas com a Prefeitura de Palhoça já podem obter descontos de até 90% para quitar os seus débitos com o município. Começou a valer nesta segunda-feira o programa Tudo em Dia, que é destinado para os débitos vencidos até 31 de dezembro de 2018. A adesão ao programa é opcional e será concedida pelo número do imóvel ou pelo cadastro econômico. Segundo a Secretaria de Fazenda, os débitos tributários de pessoas físicas e jurídicas poderão ser pagos com redução de 90% de multa e juros se o pagamento for realizado em parcela única. O programa Tudo em Dia também prevê, ainda, a divisão dos débitos em até 12 parcelas, com direito a 80% de abatimento de multa e juros, ou ainda o parcelamento em 36 prestações com 70% de desconto. Para mais esclarecimentos, o contribuinte deve procurar o centro de atendimento ao cidadão da Prefeitura, no bairro Pagani, das 7h30 da manhã às 7h da noite. A Delegacia de Homicídios da Capital localizou na tarde desta segunda-feira um corpo que estava enterrado na comunidade da Papaquara, do norte da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Segundo o delegado Enio de Oliveira Matos, o corpo era de um homem, vítima de homicídio ocorrido também na Papaquara. Ele teria sido morto por integrantes de uma facção que controla o tráfico de drogas naquela região. O corpo foi encaminhado para um Instituto Médico Legal, o IMR, e será solicitado exames de DNA para confirmar a identidade da vítima. Já está em teste, em cinco cidades do sul catarinense, o aplicativo da Polícia Militar, que possibilita o registro de emergências, e conta com um botão do pânico para mulheres vítimas de violência doméstica. Chamado de PMSC Cidadão, o aplicativo para smartphones pode ser baixado e utilizado nas cidades de Criciúma, Trevisol, Siderópolis, Nova Veneza e Forquilinha. Segundo a corporação, os testes começaram na última sexta-feira, dia 30, e terão duração de 30 dias. Caso a ferramenta seja aprovada, a intenção é disponibilizá-la para todo o Estado. Uma das funções do aplicativo, o botão do pânico, permite que as mulheres em risco iminente de agressão acionem as forças de segurança. Além do botão do pânico e do registro de ocorrências, o aplicativo também dá acesso aos serviços da Rede Catarina de Proteção à Mulher, programa de prevenção da PM, presente em 78 cidades do Estado e que atua diretamente com vítimas, que possuem medidas protetivas. O aplicativo PMSC Cidadão é uma parceria da PM com o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Santa Catarina é o Estado que mais desmatou a Mata Atlântica no último ano, ao que aponta um levantamento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora a Mata Atlântica desde 1985. O levantamento aponta que o território catarinense perdeu o equivalente a 905 hectares de Mata Atlântica entre os anos de 2017 e 2018, o que representa 52% a mais em relação ao período anterior, entre 2016 e 2017, quando foram desmatados 595 hectares. O Estado também perdeu 206 hectares de restingas no último ano. O relatório revela que Santa Catarina é o quinto Estado no ranking do desmatamento da Mata Atlântica. Nas primeiras quatro posições ficaram Minas Gerais, Paraná, Piauí e Bahia. Apesar dos números, o relatório aponta que, no geral, o desmatamento da Mata Atlântica no Brasil caiu 9,3% no mesmo período, na comparação com os valores apurados entre 2016 e 2017. Bolsas de pós-graduação da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, vinculada ao Ministério da Educação, serão suspensas temporariamente. Veja na reportagem. Hoje, a CAPES concede 211 mil bolsas de estudo no Brasil para incentivar a formação de recursos humanos e o desenvolvimento de pesquisas. Desse total, 92 mil são destinadas à pós-graduação. Com o bloqueio das mais de 5 mil bolsas para mestrado, doutorado e pós-doutorado, o governo federal prevê uma economia de 37 milhões de reais somente neste ano. O critério utilizado para esse bloqueio é de bolsas não utilizadas, ou seja, com o objetivo de preservar todos os bolsistas em vigor, não retirar aqueles que estão... Então, nós não estaremos substituindo e renovando bolsas a partir de setembro agora. A gente está buscando várias alternativas para tentar recompor esse orçamento para 2020, para que a gente não tenha nenhum tipo de prejuízo. A Câmara de Vereadores de Florianópolis vai abrir uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Zona Azul. O requerimento foi apresentado duas vezes até receber o parecer favorável na Procuradoria da Casa. O presidente da Câmara, Roberto Catumi, do PSD, deu nesta segunda-feira o prazo até a próxima sexta-feira, dia 6, para que as bancadas indiquem os membros da comissão. O requerimento pede que seja investigado o contrato entre a Prefeitura de Florianópolis e a empresa Dom Parkin, que presta o serviço de estacionamento rotativo na capital. O contrato está em vigor desde 2013 e atualmente as duas partes travam uma batalha judicial. A Prefeitura de Florianópolis acusa a empresa de não repassar o valor de R$ 9 milhões a cobrança das vagas rotativas em Florianópolis. E a Secretaria Municipal de Educação está distribuindo acessórios indígenas para as escolas da Rede Municipal de Florianópolis. Ao todo, 100 unidades de ensino irão receber os kits confeccionados pelas comunidades indígenas de origem guarani que vivem no entorno do futuro contorno viário da Grande Florianópolis. Serão distribuídos arco e flecha, chocalho, colar de contas e bonequinhos de madeiras. Esses itens fazem parte do dia a dia destas comunidades e representam sua cultura, história e relação com o meio em que vivem. De acordo com a Secretaria de Educação, estes conjuntos irão agregar na discussão e no desenvolvimento de atividades que abordam as educações, ou melhor, abordam a educação das relações étnico-raciais. E o Jornal Local desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, uma ótima noite e até amanhã. Jornal Local Jornal Local Oferecimento Vitai Spa e Estética Seu melhor momento no melhor spa Nos ingleses Reservas 999830010 Bem-vindo ao melhor momento de sua vida Bem-vindo ao Vitai Spa e Estética Hidromassagem Saunas Cromoterapia E vários tipos de massagens No mês dos pais Descontos imperdíveis de até 25% No Dei Spa Paisem Tem tratamento completo para o corpo e a mente Com direito a saunas Banho faraônico E massagem de pedras quentes No Dei Spa Família Vitai Você desfruta de um momento relaxante Ao lado de quem você ama Agende a sua visita Vitai Spa Seu melhor momento no melhor spa Nos ingleses Rua do Marisco 550 No Oceania Parque Hotel Reservas 999830010 999830010